Com o objetivo de auxiliar na recuperação de jovens dependentes químicos através de um trabalho desenvolvido em diversos campos sociais o projeto Fazenda da Esperança está prestes a ser inaugurado em Parauapebas No final de 2013 nós tivemos a oportunidade de conhecer a implantação de Tucumã que era mais próximo daqui e quando você conhece o projeto, aí vem o encantamento de uma forma simples, nos encanta de tal forma que nos motivou O grande passo desse sonho que estava muito distante lá em 2013 foi em março de 2014 quando a gente conseguiu fazer um seminário aqui na cidade e apresentar esse projeto para a cidade A comunidade terapêutica está localizada próximo ao CDR1 em uma área de 33 alqueires doada pela mineradora Vale A construção está sendo executada através de doações e por meio de eventos realizados pela comunidade católica Existente há 35 anos, a Fazenda da Esperança atualmente possui 130 unidades espalhadas pelo mundo No Brasil, passará a ser 87 contando com a de Parauapebas A Fazenda da Esperança no município contará com a Casa dos Dependentes em Recuperação Capela, Refeitório e Casa dos Coordenadores Após a inauguração, a Casa de Acolhimento dará início ao programa de recuperação que atenderá aproximadamente 20 jovens Dia 10 de fevereiro vai ser inaugurada essa primeira Casa de Acolhimento Então já vão ser trazidos para cá jovens para já serem monitorados já serem, passar pelo processo desse processo de recuperação A Fazenda da Esperança é responsável pela recuperação de milhares de pessoas que em sua grande maioria se voluntariam para ajudar aqueles que precisam É o caso de seu Edivan, agora coordenador da comunidade terapêutica do município de Tucumã Ele conta que deu início a sua luta contra as drogas há 8 anos quando entrou para o programa de recuperação no estado do Maranhão Hoje eu tenho, lá na nossa a gente tem uma quantidade de 32 jovens e eu tenho uma despesa de 7, 8 a 10 mil por mês quer dizer que sai menos de 300 reais cada jovem desse Entendendo? Está sujeito a ele sair evangelizado uma pessoa nova, uma criatura nova e resgatar outras vidas A inauguração da Casa de Acolhimento acontecerá no dia 10 de fevereiro quando será realizado um churrasco para celebrar e também arrecadar fundos para manter o projeto É algo que foi tirado do papel sonhado, desejado muito por toda a população de Paropebas a igreja abraçou esse projeto E agora, passados esses anos, a gente está na véspera de inaugurar aqui a primeira sede da Fazenda da Esperança no nosso município de Paropebas para atender essas pessoas escravizadas pelas drogas, pelo álcool e será com certeza motivo de muito júbilo, de muita bênção para toda a população de Paropebas E aí E aí